Pergunta 337 Pode a união do Espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Muito boa pergunta isso aqui, ela dá pano para a manga, né? Deus pode impor que um Espírito encarne, por exemplo, um Espírito que seja muito tenaz, muito tenaz mesmo. E ele fica postergando a encarnação, postergando, 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 postergando. Será que para o bem dele, Deus poderia impor uma encarnação para ele? Resposta, pode. Resposta, pode. Do mesmo modo que as diferentes provas. Mormente, quando o Espírito ainda não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Fique bem claro, quem escolhe a encarnação, de modo geral, a regra é. O Espírito escolhe o gênero de prova que ele quer viver. A exceção da exceção da regra é quando ele está impossibilitado de fazer uma boa escolha. E aí tem, quando fala Deus ali, tem o seu anjo da guarda, tem os Espíritos protetores que podem ajudá-lo nessa questão. Por exemplo, ele continua ali, por expiação, pode o Espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que venha a ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo. Então, o Espírito não quer, não, eu não quero isso, eu quero ser filho do Bill Gates, eu quero ser filho do Elon Musk. Não, não, você vai, precisa encarnar aqui nestas condições. Aí, há um momento em que a autoridade moral, que é irresistível, se faz presente porque é o melhor para, assim como um interno de um hospital, às vezes, ele se recusa a tomar certos comprimidos e ele é constrangido, amarrado e as pessoas vão ministrar ali a medicação porque sabe que é o melhor para ele. Ok? Então, isso acontece também. Muito interessante. Então, a lei de liberdade, ela existe, uma liberdade total só aqui dentro, porque nós vivemos em sociedades, sociedades encarnadas, sociedades desencarnadas, os chamados viveiros da vida eterna, colônias espirituais. E existem aqueles seres mais livres ainda, mas vivem também em certas comunidades. Então, todos nós temos relações. Então, chega o momento em que nós somos forçados a ir. E aí? Por quê? Porque é o melhor para nós. Um espírito vai comentar o livro dos espíritos e nós vamos analisar esse comentário. Comentando os comentários dos comentadores do além Ele diz assim, geralmente as provas pelas quais temos de passar são apresentadas pelos engenheiros siderais. Aqui é uma visão bem esotérica, né? Olha, os engenheiros esses siderais virão para te mostrar como vai ser a sua encarnação. Muito mágico, muito Spielberg, né? Nós desencarnamos... Agora vamos falar a segunda doutrina espírita. Nós desencarnamos, passamos pela perturbação. Depois da perturbação, tomamos posse, mais ou menos, das nossas faculdades quanto espírito. E a partir daí vamos estudar a nós mesmos e a estudar as coisas do mundo e dos desencarnados para observar o que eu posso aprender e quais são as imperfeições que eu preciso eliminar. Imperfeições morais, claro. E a partir daí eu vou me preparar para uma encarnação. Olha, os engenheiros... Tudo que vem de terceira ordem, ou quase tudo, sempre é externo, já percebeu? Sempre é alguma coisa que vem de fora para dentro. E na tontina espírita tudo é de dentro para fora. Tudo que concerne as questões morais é de dentro para fora. Então eu vou observar e eu vou falar, olha, a partir de agora eu acho que eu preciso reencarnar nessas condições. Você pode até consultar seu anjo da guarda, você pode consultar seu espírito familiar, você pode consultar algum grande pensador do mundo espiritual, não tem problema. Mas a escolha é sua. Os engenheiros siderais agora vão vir passar, olha, que no dia 32 de fevereiro você vai dar uma topada por causa de uma lagarta. Sabe, essas coisas... E a tontina espírita não passa por isso. Está longe, muito longe disso. Ah, mas então esses que não têm condições de escolher. Ele tem o anjo da guarda, ele tem o espírito familiar, nós já falamos. Ah, mas o que é mais de engenheiros siderais? Parece que é um negócio... Eles conhecem as nossas necessidades espirituais e nos apresentam muitas opções. Perfeito. Olha, não seria melhor aqui e tal... Conversando até com um amigo, estudando essas questões, nós chegamos à conclusão seguinte, que 99% dos encarnados, ou pelo menos perto disso, escolhem mal o gênero de prova por qual vão passar. A maioria escolhe mal. Prepara mal. Se prepara mal. E é por isso que a gente sucumbe. Mas é importante que eu escolha bem ou mal. Eu aprendo a escolher, escolhendo. Eu aprendo a fazer, fazendo. Deus assim quer. Claro que os espíritos de terceira ordem vão sempre atribuir coisas exteriores àquilo que é necessário que eu faça. Por causa da lei de justiça e por causa da lei de progresso. E não excluindo a lei de liberdade. Nós falamos em lei. E o espírito de terceira ordem? Ah, Jesus! O evangelho! O evangelho eterno! A árvore do evangelho! Porque Jesus é nosso Senhor! Porque Ele é não sei o quê! Porque passagem da Bíblia de não sei de onde! Não já está... Encheu! Não sabe? Encheu de Jesus! Não explicou nada! Mas para quem está satisfeito, está satisfeito no nosso canal, se propõe a refletir. Essa reflexão aqui, comentando o comentário do comentador, não quer dizer que o meu comentário é perfeito. Mas é apenas um contraponto, para que você que está estudando aí, possa ter o livro dos Espíritos, o comentário do comentador e o comentário do comentador que comenta o comentário. Então, é isso, gente. A gente aprende assim. É uma troca. A gente aprende assim.